É muito cedo para determinar a causa do acidente com o avião na Índia, que provocou a morte a pelo menos 18 pessoas, mas as más condições meteorológicas provocadas pelas monções parecem ser um fator que contribuiu para o desastre. Uma tragédia que pode agravar-se, já que há vários feridos em estado grave, entre os mortos há crianças. Um voluntário da equipa de salvamento explica que encontrou uma criança no meio dos destroços, mas que, infelizmente, e porque as lesões eram graves e teve de ser ele a transportá-la para o hospital, já que não havia ambulância, acabou por não resistir aos ferimentos. Tinha 15 anos. Tratava-se de um avião da companhia aérea Air India Express, que vinha do Dubai para repatriar passageiros retidos devido à pandemia de Covid-19. Durante a aterragem no aeroporto de Kalipur, em Calcut, e no meio de mau tempo, acabou por partir-se ao meio. Trazia 190 pessoas a bordo.